Estamos ao ouvido. Só um pouquinho. Vamos ver quando... Muito bem, boa noite a todas as pessoas presentes. É uma grande satisfação darmos início a essa conferência de abertura com o professor Sidon Chalupi, a quem nós agradecemos desde já a sua participação, professor, no nosso evento. Será uma grande honra para nós contarmos com a sua explanação. Agradeço também ao Pedro Vilari e à Vitória Schettini pela participação nessa sala, lá na noite de hoje. Eu farei, então, a breve apresentação do professor Sidon Chalupi. O professor Sidon Chalupi tem doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente é professor titular colaborador na Unicamp e professor do Departamento de História da Universidade Harvard. Foi professor visitante em diversas universidades no exterior. A principal área de pesquisa é a História do Brasil no século XIX, com publicações em temas, tais como História do Rio de Janeiro, Abolição, Escravidão, Saúde Pública, Epidemias, Literatura e Machado de Assis. O professor Sidon Chalupi conta com um número muito grande de obras que são referências na área de História. Eu vou listar aqui as principais, ou aquelas que eu julgo ser as principais obras do professor, sinalizadas no seu público do Lattes. O livro A Força da Escravidão, Ilegalidade e Costume no Brasil, Outicentista. Trabalho, Lar e Botequim, O Cotidiano dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, Machado de Assis, Historiador, Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial, e o já clássico, Visões da Liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. A conferência de abertura do professor Sidon Chalupi está intitulada Escravidão em Gênero na Literatura Oito-Centista. Com a palavra, professor Sidon Chalupi. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Cristiano, pelo convite. Obrigado também ao Grupo de Pesquisa Política, Sociedade e Economia no Brasil no longo século XIX pelo convite e pela honra de abrir esse segundo Colóquio Internacional de Pesquisas em História do Brasil Império. Então, eu vou falar sobre literatura e história e eu acho importante começar apresentando algumas definições, explicando um pouco o que eu entendo por essa relação entre literatura e história. Bem, para começar, por que eu vou falar de literatura do ponto de vista de um historiador social? Eu me aproximo da literatura como historiador social. Então, é importante começar definindo que tipo de literatura, de que tipo de literatura eu vou falar. O nosso objeto de estudo é basicamente o romance do século XIX. O século XIX é o século de apogeu do romance. Enquanto que em séculos anteriores outros gêneros literários, como a poesia e o teatro, haviam tido uma importância grande, o romance, apesar de também já existir desde antes, ele se torna realmente o gênero literário mais fundamental durante o século XIX. Algumas características do romance são importantes de ter em mente, enquanto historiadores. Que tipo de texto de ficção específico é o romance? Primeiro lugar, o romance é um texto narrativo, não referencial. O que é isso? Quer dizer, o que é um texto não referencial? O romance é um texto não referencial porque ele adota um modelo de discurso, um modelo de texto, que pressupõe a emancipação dele, do texto, em relação a qualquer base de dados específicas. O romance não cita fatos ou não depende de citar fatos ou acontecimentos que existam fora do próprio texto. Quer dizer, tudo no romance é invenção. Ele cria um mundo que existe em si, desconectado da realidade a qual ele alude, quer dizer, uma realidade a qual ele não cita ou transpõe para escrita de maneira direta. O romance fala da realidade, evidentemente, que está além dele, mas não no sentido de transportar essa realidade diretamente para o texto. O leitor, nós como leitores do romance, sabemos que tudo naquilo que a gente lê é inventado. Quer dizer, é uma espécie de pacto com o leitor. O leitor sabe que os fatos narrados são fatos de ficção, são fatos inventados. Isso é uma diferença fundamental, evidentemente, entre o romance, entre o texto ficcional e a história. O discurso do historiador é, por definição, referencial. Quer dizer, a gente faz referência a coisas que, de fato, aconteceram. Enquanto que, na ficção, tudo é inventado. Então, essa é uma primeira característica. A segunda característica, então, eu falei que é um texto narrativo, não referencial. Expliquei o não referencial. Por que é narrativo? Ele é narrativo porque há uma articulação de vozes ou narradores que são inventados. Quer dizer, o romance pressupõe a possibilidade do distanciamento do autor, da voz autoral, em relação à voz narrativa. Ou seja, o distanciamento entre os autores e os narradores que esses autores inventam. São duas coisas diferentes. É o tipo de coisa que não existe na história. Eu, como historiador, não posso fingir... Eu não uso um pseudônimo. Eu não crio um narrador diferente de mim, como autor. Então, o meu eu, narrativo do historiador, ele é o próprio historiador. Enquanto que, no texto de ficção, frequentemente, o narrador é uma personagem inventada pelo autor. Então, por isso, o texto é narrativo. Existe uma instabilidade ou uma incerteza nessa relação entre autor e voz narrativa, que não existe no caso da história. É claro que historiadores e qualquer pessoa que escreva história, ele não é uma essência. Eu, como historiador, escrevo de determinada maneira, mas se eu estiver fazendo, sei lá, um discurso político, posso ser de outra maneira. Se eu estiver escrevendo ficção, vou ser de outra maneira. E o autor é uma essência. Mas a característica fundamental da narrativa do historiador é que ela não parte dessa estabilidade entre o autor e o narrador. O terceiro ponto é que, no romance, é comum o emprego de situações no enredo em que o funcionamento das mentes das personagens se revela ao leitor. A voz narrativa tem acesso ao pensamento das personagens ficcionais de maneira que é impensável na escrita da história. Quer dizer, como sabemos, no romance, frequentemente, o narrador conta para os leitores aquilo que está acontecendo na cabeça das personagens. O historiador não pode fazer isso. Se você quiser escrever a respeito daquilo que pensa uma personagem histórica que aparece no seu texto, você terá que apoiar aquilo que você diz em documentos que testemunham os pensamentos daquela personagem. No caso do texto de ficção, não. Não há essa cerimônia. O narrador pode ler para o leitor aquilo que acontece na mente das personagens sem precisar documentar nada, mesmo porque é tudo inventado. Bem, então, apesar dessa ruptura do romance do século XIX com a realidade tal qual, quer dizer, ele cria um mundo que está autonomizado, num certo sentido, em relação à realidade, ou talvez por isso mesmo, os romancistas da época acreditavam que o ideal da literatura era ser mais verdadeira do que a verdade. O que significa isso? Os autores de romances do século XIX, eles queriam dizer verdade sobre a sociedade, mas eles acreditavam que a maneira de ser mais verdadeiro, de dizer coisas mais válidas a respeito da sociedade, era por meio da narrativa ficcional, que alcançava aspectos da realidade que o discurso disciplinado, contido, limitado pelas evidências do historiador, às vezes não podia transmitir. Então, para os escritores do século XIX, a literatura, onde tudo é inventado, era mais verdadeira do que a verdade. Isso que eu acabei de dizer tem a ver com uma característica fundamental também da literatura do cientista, que é o princípio da verossimilhança, perseguido pelos literatos. Ou seja, ao inventar uma história, os romancistas sabiam que o critério fundamental de avaliação da obra, de valoração da obra, pelo leitorado, pelas leitoras e pelos leitores, seria que a história parecesse verdadeira. A possibilidade de que situações ou acontecimentos narrados pudessem vir a acontecer na realidade era aquilo que tornava uma história, um romance, mais bem recebido pela crítica e pelos leitores. Então, por exemplo, eu fiz recentemente uma introdução, um post-fácio, na verdade, um estudo crítico de um romance do século XIX chamado Fantinas, Cenas da Escrevidão, de um autor chamado Duarte Badaró. E esse romance que, na verdade, narra a história de uma mulher escravizada que é perseguida de maneira constante, implacável, pelo senhor dela, que quer violentá-la sexualmente, acaba conseguindo violentá-la. É um romance que tematiza a questão da violência sexual contra as mulheres escravizadas. E é um romance abolicionista, ele é feito para denunciar a violência da escravidão no início dos anos 80, publicado em 1881. E no prefácio, que é feito pelo Bernardo Guimarães, que é um outro romancista, autor de um romance chamado Escravizaura, que virou novela, talvez alguns tenham lido o romance, tenham escutado, visto essa novela, que é um outro romance que também tem uma história centrada na questão de um senhor que o tempo todo persegue a escravizada Isaura para tentar violentá-la. No caso de Fantina, a violência sexual, de fato, se consuma. No caso da Escravizaura, há uma série de peripécias e a escrava consegue evitar a violência, a consumação da violência sexual por parte do senhor. Mas na introdução ao livro, ao livro do Badaró, o Bernardo Guimarães escreve esse prefácio. E ele diz o seguinte sobre o que caracteriza o romance do século XIX. Para ele, ele elogia o romance do Duarte Guimarães por ter realizado esse ideal de romance do século XIX. Ele diz, sobre o romance como gênero de literatura, vale o seguinte, ele fala, caracteres e descrições, lances e peripécias, tudo deve ter o cunho da verossimilhança e da naturalidade. Tudo deve parecer verdade. Tudo deve marchar de acordo com as leis físicas e morais a que o mundo e a humanidade estão sujeitos. A menos que não se trate de alguma dessas produções que pertencem, francamente, ao gênero fantástico. Então, ele critica o que chama de exclusivismo das escolas literárias, querendo dizer com isso que nem o romantismo nem o realismo mereciam primazia quanto à forma de escrever romances. O que era, então? Então, o que fica é o seguinte, essa ideia de que o romance, para ser bem sucedido, ele precisa parecer verdadeiro. Mesmo que a história seja totalmente inventada, ela precisa ter verossimilhança, ou seja, semelhança com a verdade. Verossimilhança é isso, semelhança com a verdade, parecer verdade. Tem uma outra história interessante em relação a esse critério de verossimilhança, que aparece no romance Senhora, do José de Alencar, que no meio do romance o José de Alencar coloca uma cena em que os duas personagens, a Aurélia, que é a protagonista do romance Senhora, e mais uma personagem masculina do romance, criticam um romance do próprio Alencar chamado Diva. Então, ele inclui na história inventada uma referência ao romance que ele, de fato, havia escrito anteriormente, chamado Diva. O que se discute, na verdade, é que a personagem masculina que está criticando o romance diz que o romance é ruim, porque esses personagens não têm verossimilhança, não parecem verdadeiras. É curioso que o próprio romance Senhora, do José de Alencar, ele sofreu uma crítica parecida com isso, nos mesmos termos. Na verdade, como era comum no século XIX, Senhora foi publicado em dois volumes, e entre o primeiro volume e o segundo teve um lapso de alguns meses. Depois da publicação do primeiro volume e antes da publicação do segundo, uma leitora escreveu para o Jornal do Comércio, que era o jornal mais importante, mais lido do período, criticando o romance, dizendo que a personagem principal, a Aurélia, não era verossímil, era impossível de existir uma mulher que nem a Aurélia. E a razão que a leitora dava é que a Aurélia, e aí eu não vou contar a história do romance, mas a Aurélia é apaixonada por um homem que, ao mesmo tempo, ela desprezava, porque era um homem que não se recusou a casar com ela quando ela era uma mulher pobre, porque ela era pobre. E depois que ela ficou milionária, ela compra esse homem e casa com ele. E continuava amando esse homem. E a leitora diz que não é possível que uma mulher ame um homem que ela vilipendiava, que ela considerava de um caráter inferior, porque havia se deixado vender no matrimônio, casando por interesse. Então, enfim, a crítica era toda na ideia de que a personagem, segundo a leitora, ela julgava que aquela personagem não podia existir na realidade. uma mulher que naquela não podia existir. Tudo isso para dizer que o romance do século XIX, como ele é muito preocupado com a questão da verossimilhança, ele acaba sendo abrindo possibilidades de análise para o historiador. Porque o fato de se buscar a parecença com a verdade, a semelhança com a verdade, faz com que esses textos ficcionais, onde tudo é inventado, se tornem documentos possíveis para que os historiadores investiguem as lógicas sociais, as formas de reprodução das desigualdades, os costumes e os conflitos de uma sociedade acabam sendo tema dessas obras que são totalmente inventadas. Ou seja, para historiadores, precisamente por essa característica não referencial dos textos, quer dizer, o fato de ser tudo inventado, porém, por seu intuito de parecer verdade, seu intuito de verossimilhança, os textos literários oferecem o ícone material para investigar lógicas sociais, quer dizer, para examinar a história que pulsa nos textos literários. Uma coisa muito importante nessa relação entre a história e a literatura é que não existe exterioridade entre essas duas coisas. A história pulsa na literatura, ela não é contexto da literatura, ela pulsa na literatura. O critério de verossimilhança do romancista do século XIX pode ser analisado por meio do discurso de demonstração e prova que sustenta a plausibilidade das interpretações dos historiadores. A pergunta que me interessa, portanto, como historiador é a seguinte, como determinada história pode ser imaginada? Essa é a minha pergunta, essa é a que mais me interessa. que história, que lógica social pulsa no texto literário estruturando em grande medida a revelia da intenção autoral, a revelia da intenção dos autores ou apesar da intenção dos autores? Ou em que medida o que o texto de ficção nos traz transcende ou até contradiz a intenção de autores reais ou supostos, quer dizer, ou os narradores? Nesse ponto, eu acho muito interessante uma... Bem, espero que isso tudo tenha ficado claro. Se houver perguntas, aí você pergunta daqui a pouco na hora das perguntas, eu terei prazer em explicar melhor alguma coisa que não tenha ficado clara nessa parte mais conceitual, digamos, inicial da minha fala. Tem uma autora norte-americana que eu gosto muito, uma romancista, mas também uma grande crítica literária chamada Toni Morrison, que alguns de vocês devem conhecer, que argumenta em textos de crítica que a presença da questão racial na literatura norte-americana do século XIX foi tradicionalmente mal avaliada pelos críticos, que, em geral, em relação aos autores canônicos da literatura norte-americana do século XIX, costumavam dizer que esses autores raramente falavam de raça, raramente falavam de escravidão, raramente falavam da questão racial do país. A Toni Morrison argumenta que raça aparece no texto desses autores de uma maneira que pode não ser evidente, tão evidente na superfície da narrativa, mas essa é uma presença que funciona como uma espécie de fantasma da máquina literária, fantasma do cânone literário. Quer dizer, há momentos da narrativa em que raça aparece de uma maneira que deixa ver como ela está presente mesmo quando ela, quando dela não se fala na história que se conta. Isso, há várias maneiras de entender isso. Por exemplo, há várias maneiras como textos que não falam sobre escravidão dizem muito sobre escravidão. Vou dar um exemplo comum na literatura brasileira do século XIX. Você pega, às vezes, parágrafos de autores como José de Alencar, Machado de Assis, Mano Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo, a Moreninha, por exemplo, é cheio desse tipo de passagem, em que quando, por exemplo, se descreve numa família senhorial, numa família bastada, cheia de escravos e tal, quando se descreve o trabalho que está sendo realizado, por exemplo, quando vai ocorrer uma festa e o preparo para a festa, os verbos que descrevem o trabalho que é realizado para uso fruto da classe senhorial, da classe dos escravocratas, esse trabalho ele é descrito sem que se mencionem os sujeitos que estão realizando o trabalho. Então, por exemplo, lustrou-se a prata, limpou-se o chão, limparam-se as cadeiras, matou-se o leitão, fizeram-se com potas de doce, sei lá o quê. Todos esses verbos que descrevem o trabalho realizado para uso fruto dos senhores, todo esse trabalho é realizado por escravos. E, no entanto, os escravos não são mencionados como sujeitos do trabalho que está sendo realizado, muito menos referidos por seus nomes aparecendo como uma personagem de fato da narrativa. Isso é um jeito de que a escravidão, isso é um jeito de revelar aos leitores a revelia da intenção dos autores que a escravidão aparece como tão naturalizada, a desigualdade que a escravidão carrega, aparece tão naturalizada, é tão normal para aqueles autores que eles sequer mencionam ao descrever o trabalho o exercício, quer dizer, a presença da escravidão e a presença dos escravizados como autores daquele trabalho todo. Então, o que que a António Morrison está dizendo? A escravidão e o racismo estão presentes estruturando os textos mesmo que eles não tenham tanta presença na superfície dos textos. Não há nenhuma relação positiva direta entre a presença da raça, da escravidão, o racismo e da escravidão na superfície dos textos e a importância deles na estruturação da forma como a sociedade é. Eu acho que essa percepção, esse conceito, essa ideia da António Morrison é muito importante para ler a literatura brasileira do século XIX. Por exemplo, Machado de Assis, vou dar um exemplo. Como a diferença no caso do Machado? Se você leva em consideração a sua observação da António Morrison e faz um deslocamento importante, no caso do Machado de Assis, ele inventa narradores que são supremacistas brancos, que são senhores de escravos, como Brascubas, por exemplo, ou como Bento Santiago ou Dom Cachmul, do romance homônimo do Dom Cachmul. Esses dois narradores, por exemplo, são narradores que têm uma localização de classe específica, muito clara. Então, são senhores de muitos escravos, de muitas propriedades, que vivem naquilo que o Faoro, por exemplo, chama de estamento daquela sociedade, ou da classe senhorial, usando um vocabulário mais ligado ao marxismo, ou classe, ou estamento, seja como você queira chamar, mas você tem essa classe senhorial, esses senhores, proprietários, que não vivem, não ganham o seu pão de cada dia, são herdeiros, têm fortuna familiar que herdaram, que têm relações de família, que são próximos ao poder, ou exercem o poder como políticos, esses são os narradores, de Brascubas, o próprio Brascubas, e de Dom Casmurro. Esses narradores são também, além de suros de escravos, supremacistas brancos, a forma como eles existiam no século XIX. Se você leva em consideração esses narradores, segundo os comentários de Toni Morrison a respeito da forma como eles se referem à escravidão, você vai ver essas características que eu falei anteriormente, a escravidão e a superioridade racial, a supremacia racial, a supremacia branca, ela está tão arraigada nesses narradores que o Machado inventa, ele inventa narradores que acreditam tanto nisso que eles naturalizam, a escravidão naturaliza a supremacia branca, etc. Então é um deslocamento, porque não são os próprios, não é o Machado como autor que está criando essa supremacia branca e observando a supremacia branca, mas ele inventa narradores que incorporam essa ideologia senhorial, essa ideologia da supremacia branca. No caso da Memórias Póstumas de Brás Cubas, você tem uma interpretação que eu considero muito importante desse romance, proposta pelo crítico literário Roberto Schwarz, em que ele interpreta o Brás a partir da crença por parte desse narrador de que todo mundo à sua volta existe como uma expansão da vontade dele, aquilo que eu chamo estudando escravidão de inviolabilidade da vontade senhorial, que era um princípio legal na sociedade brasileira do século XIX. A ideia de que, por exemplo, um escravo só iria se alforriar, pelo menos até a lei de 1871, caso o senhor decidisse que ele seria alforreal. O princípio da inviolabilidade da vontade senhorial era um princípio legal, que, por exemplo, informava decisões jurídicas a respeito da liberdade ou não de um escravo, por exemplo. A única chance de um escravo antes de 1871 se libertar na justiça era se ele conseguisse, por meio de seu representante legal, provar que o senhor dele desejava que ele ficasse liberto. Mas, por exemplo, os herdeiros sumiram com a carta de alforrias ou estão desrespeitando uma vontade do morto expressa no testamento ou uma vontade do morto do ex-senhor expressa verbalmente diante de testemunhas. Então, é só quando ele consegue provar que a vontade do senhor está sendo desrespeitada que ele pode ter uma chance legalmente de se alforriar na justiça. Então, essa ideia da inviolabilidade da vontade do senhor transposta para o narrador de memórias postas é aquilo que informa a maneira desse narrador ver o mundo. Então, ele acha que tudo que acontece em volta dele está ali para serví-lo. É o arbítrio da vontade do senhor é a volubilidade do narrador nas palavras do Roberto Schwarz. Eu acho essa análise do Roberto Schwarz muito interessante do ponto de vista de expor a maneira como esse narrador de ouvir o mundo. O que fica de fora da visão do Schwarz é tudo aquilo que esse narrador não entende. Quer dizer, o que fica insuficientemente analisado no Schwarz são as ações dos dependentes, mulheres em grande maioria, para lidar com o potencial de humilhação e violência concentrados na figura senhorial. Então, abundo exemplos, no caso do Bras Cubas, de situações em que ele imagina que controla, que exerce total controle sobre determinadas personagens, especialmente personagens femininas, e ele não percebe como essas personagens femininas, como a Eugênia, Virgília, Dona Plácida, várias personagens femininas com as quais ele interage no romance, como elas, por meio da astúcia e de manobras, elas se defendem do potencial de violência dele e, eventualmente, conseguem os objetivos próprios à revelia do entendimento daquilo que Brás entendia ou da crença de Brás de que ele as iluminava. Bem, aqui também, nessa segunda parte, se você tiver perguntas, continua ainda bastante conceitual, portanto, se você tiver dúvida, por favor, pergunte aí na hora que chegarmos na parte das perguntas. Agora eu vou centrar num capítulo das memórias para tentar fazer uma coisa um pouco mais prática nessa parte final da minha fala. Talvez o capítulo das memórias póstumas de Brás Cubas, que expõe de forma mais completa a visão de mundo do Brás Cubas, seja o sétimo, o sétimo capítulo de memórias póstumas de Brás Cubas, chamada O Delírio. Só que aqui, o efeito de realidade desse capítulo, ele se obtém por meio da desrealização. Ou seja, o princípio da verossimilhança governa rigorosamente o delírio de Brás, porque ele é, em grande medida, a exposição dos medos mais profundos do narrador, dos quais ele tem uma compreensão incompleta ou equivocada. No delírio, o mundo de Brás está invertido, está de ponta cabeça, tão rigorosamente invertido que confere clareza às hierarquias e ideologias que sustentam o mundo senhorial e patriarcal dos escravocatas brasileiros do século XIX. O capítulo chamado O Delírio começa com uma tirada típica do narrador do Brás Cubas que se considera autorizado a tudo e que torce e manipula as referências culturais da época a seu bel prazer. Diz ele, diz o narrador na primeira frase do capítulo, que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço-o eu e a ciência me agradecerá. Fecha aspas. Ora, isso é uma mentira de forma típica do narrador do Brás Cubas que inventa coisas. Um homem curto do tempo interessado em ciência como Brás dizia que era, sabia muito bem que um cientista do século XIX chamado Alfred Wallace que foi um dos inventores da teoria da evolução ao lado de Darwin havia narrado um delírio que ele tivera em sua autobiografia. O episódio era corrente à época, quer dizer, todo mundo com uma certa cultura sabia como uma anedota quando uma história ligada ao desenvolvimento da teoria da evolução da qual Alfred Wallace foi um expoente. Wallace alegava que tiver a principal sacação que o levaria a formular aspectos da teoria da evolução quando ele estava doente de malária com uma febre altíssima em estado delirante. Quer dizer, ele teve uma sacação científica quando ele estava delirando com febre alta por causa da malária. O Machado tinha vários livros de Alfred Wallace e Darwin e Spencer na biblioteca dele e leu bastante sobre o tema da teoria da evolução na década de 1870. Então, o narrador já começa manipulando, contando uma mentira e tentando alegar uma vantagem que, na verdade, ele não tinha. No delírio, Brás ser arrebatado por um hipopótamo e obrigado a viajar. Então, ele está lá delirando e, no delírio, o hipopótamo pega ele e leva-lhe aspas à origem dos séculos. Quer dizer, ele vai levar ele para a origem dos séculos. Pode ser que a escolha do hipopótamo nessa viagem, à origem dos séculos, é também a caminho da morte, que é também uma viagem a caminho da morte, seja significativa. Mas eu vou deixar para depois essa ideia de por que será que quem leva o Brás para viajar no delírio é um hipopótamo. Por agora, os viajantes, Brás e o hipopótamo, chegam à região dos gênios eternos, entre aspas, planície branca de neve, montanha de neve, vegetação de neve, vários animais grandes e de neve, tudo neve, chegava a gelar um sol de neve. Então, o que predomina na paisagem quando eles chegam lá no... vão chegando no início dos séculos, é uma brancura total. Tudo parece neve. O narrador experimenta uma sensação de impotência, de total vulnerabilidade. O Brás está lá, ele está carregado pelo hipopótamo no meio daquele gelo, daquela coisa branca, ele está totalmente vulnerável, indefeso, sem ter como fazer nada para lidar com aquilo. Ele especula, então, se não era possível que os séculos, irritados, como lhes devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Fecha aspas. A viagem continua em velocidade vertiginosa, o narrador nada havia, além da imensa brancura da neve que desta vez invadir o próprio céu que até ali era azul. Fecha aspas. Nesse momento, um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me os olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas e tudo escapava a compreensão do olhar humano porque os contornos perdiam-se no ambiente e o que parecia escasso, espesso, era muita vez diáfono. Fecha aspas. Quer dizer, aparece a figura dessa mulher branquíssima, ou transparente a ponto de seus entornos ficarem indefinidos em relação à paisagem circundante. O que importa é a ênfase na brancura acachapante de tudo que está em volta, dessa mulher e tudo que está em volta. Segue-se o seguinte diálogo, aspas. Chama-me natureza ou pandora, essa mulher falando para o Brás. Sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir essa última palavra, recuei um pouco, o Brás falando. tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou o mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela. Minha inimizade não mata, e sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos como para certificar-me da existência. Sim, inverra-me. Tu vives. Não receis perder esse andrágio que é teu orgulho. Provarás ainda por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria. Vives. Agora mesmo em que ensandeceste, vives. E se tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou meu ar como se for uma pluma. Desse rosto de expressão glacial havia um ar de juventude, mescla de força e viço, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Mais abaixo, Pandora diz, eu não sou somente a vida, sou também a morte e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande laicivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Fecha aspas. O que é isso? Nesse delírio pesadelo de uma figura da classe senhorial escravista do Brasil e do cientista, que está tendo esse delírio na hora da morte, a experiência de maior vulnerabilidade, de impotência, se expressa pelo fato de ele, figura senhorial, estar submetido ao julgo de uma mulher poderosíssima. Quer dizer, a inversão das relações de gênero em que ele, que se imagina o tempo todo superior e dominando as mulheres, no delírio da morte, no momento de maior fragilidade, ele imagina que ele está sendo dominado por uma mulher poderosíssima. Quer dizer, é uma inversão total da hierarquia que ele imaginava que o mundo tinha. Além disso, a brancura radical de Pandora, a brancura radical de natureza ou Pandora, parece sugerir que Braz era menos branco do que ela, por comparação. Afinal, a posição dos mais vulneráveis naquela sociedade tinha cor, tinha raça e não era branca. A brancura de Pandora agride, violenta Braz, faz com que se sinta indefeso. Então, você tem essa passagem de uma inversão total do conceito desse narrador a respeito do que é a ordem natural do mundo, que é a predominância de homens brancos sobre todos os outros. Nesse delírio, nesse pesadelo da hora da morte, ele se vê submetido a uma mulher poderosíssima e essa mulher é de uma brancura que ofusca tudo, quer dizer, é de uma brancura total. Então, ele está submetido, por termos relativos, é menos branco ou é não branco em relação a essa brancura total e ele, o homem, está submetido a uma mulher poderosa. Então, o pesadelo é que as hierarquias do mundo se inverteram, o mundo ficou de ponta cabeça. E aí, o delírio, que é essa coisa maluca, de repente, adquire um sentido social muito importante. Na sequência do diálogo, chegamos a uma paródia do darwinismo social do tempo, que nessa altura se tornava uma doutrina bastante popular. A ideia da sociedade como organizar a segunda sobrevivência do mais apto darwinismo social, que também daria origem a muitas das teorias de superioridade, de supremacia racial nas últimas décadas do século XIX, no Brasil e em outros países. vou citar Pandora de novo aspas, o delírio. Para que queres tu mais alguns instantes de vida para devorar e ser desdevorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada? Quem me pôs no coração a te morrer da vida sem tu? E se eu amar a vida, por que as de golpear a ti mesma está matando-me? Por que já não... Resposta ao Pandora. Por que já não preciso de ti? Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte e perece como o outro, mas o tempo subsiste. egoísmo, diz isto. Sim, egoísmo. Não tenho outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho por ressuscínio da onça é que ela deve viver. E se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o estatuto universal. Nessa paródia darwinista, quer dizer, o que Pandora está dizendo para o Braz? eu usei você, quando eu não preciso mais de você, você morre. A ideia da luta e da predominância do mais apto, do mais forte. O darwinismo é uma espécie de vulgata do darwinismo social. Então, nessa paródia darwinista, ao contrário dos exemplos do manitismo de Kinkas Borba, no romance de Bras Cubas e depois no romance de Kinkas Borba, Braz não está entre os mais aptos na luta pela vida. Ao contrário, está a caminho da extinção como qualquer animal. A observação de Pandora de que chegou a hora da morte de Braz, porque já não preciso de ti, como ela diz, lembra os pensamentos que Braz tivera ao avaliar, por exemplo, o sentido de uma mulher dependente dele, que era o caso da dona Plácida. A dona Plácida foi uma mulher que, na verdade, facilitou os encontros dele com a amante, a Virgília, mas sobre a qual ele tem um profundo desprezo, porque ela é uma mulher dependente, pobre, negra e tudo mais. E ele diz, se não fosse, mas ele diz que o único sentido da vida de uma Plácida foi facilitar o adultério dele com a Virgília. Então, quando ele não precisou mais dela, abandonou a mulher que morreu na pobreza, na miséria. Quer dizer, temos outra vez aqui, outra versão na anedota de Pandora a respeito da onça e do novilho. E é Braz quem consome a vida de dona Plácida. Braz superior que consome a vida de dona Plácida, usa e descarta quando não precisa mais. Só que no Delirio é o contrário, é o Braz que está sendo descartado. Pandora diz que não precisa mais de você, você vai morrer. Então, o Darwinismo são as avessas. Ao invés de Braz estar na condição do poderoso, do mais apto, ele está na condição do mais frágil que será descartado. Outro aspecto do Delirio que realça a vulnerabilidade de Braz, agora, na verdade, de Braz e do seu mundo, do mundo dos escravocratas brasileiros do século XIX, é precisamente essa ideia da viagem à origem dos séculos, que força Braz a ver que todas as sociedades e civilizações são transitórias. Todas elas, como diz a Pandora, são pontuais na sepultura. A história não tem sentido, não vai a lugar nenhum, tudo acaba em morte e novos começos. A expectativa de Braz de decifração da eternidade é uma ilusão, assim como era a ilusão da permanência no tempo, permanência sem fim, da sociedade senhorial escravista do século XIX brasileiro. Meu último ponto é a respeito do hipopótamo, que eu havia mencionado no início. Por que o animal que arrebata Braz e o carrega nessa viagem em delírio de moribundo é um hipopótamo? Por quê? Bem, tem uma outra referência que é interessante num poema publicado nas Ocidentais, que foi publicado em 1880, exatamente o mesmo ano da memória aos póstumos de Brascubas, um volume de poemas. Nesse volume de poemas chamado Ocidentais há um poema chamado Uma Criatura. E a tal criatura descrita lembra demais a Pandora da memória aos póstumos de Brascubas. Esses dois textos publicados no mesmo ano. Não se sabe se a criatura é uma figura masculina ou feminina, mas a escolha de uma palavra de gênero feminino à criatura como designação genérica pode sugerir que se trata de outra poderosa imagem de poder feminino, como no caso de Pandora. Os paralelismos entre Pandora e essa criatura ocorrem quase em cada verso. Diz-se que a criatura aspas caminha na terra imperturbável, como pelo vasto areal um vasto paquené. A última estrofe do poema é a seguinte. A criatura ama de igual amor o poluto e o impoluto. Começa e recomeça uma perpétua lida e sorrindo obedece ao divino estatuto. Tu dirás que é a morte, eu diria que é a vida. De novo, a mesma ideia de que essa figura feminina poderosa ao mesmo tempo dá a vida e dá a morte. Controla tudo. Pandora dissera eu sou somente a vida sou também a morte da mesma maneira que a criatura do poema publicado em Ocidentais. Entre esses vários paralelos há o hipopótamo que arrebata Braz em seu delírio de morte e o paquiderme a caminhar pelo vasto areal. De onde poderia vir essa associação entre hipopótamo ou paquiderme e estar a caminho da morte. Hipopótamos são animais originários da África, muito comuns na África subsaariana. Em várias esculturas africanas subsaarianas os hipopótamos são associados à morte, talvez por sua dimensão, pela impossibilidade dos humanos em nominá-lo. Machado de Assis cresceu e viveu a juventude na maior cidade escravista de todos os tempos. Em 1849, Machado com cerca de 11 anos, o rio tinha 110 mil escravizados, 60% dos quais nascidos na África, a maioria deles vindo da África, quase todos vindo da África subsaariana. Machado de Sérgio teve muitas ocasiões de conversar com pessoas escravizadas. Basta lembrar que no mesmo dia em que a poderosa viúva, Barroso, na qual a família dele é dependente, na propriedade em que a família do Machado era dependente, ela serviu de madrinha no batizado de Machado de Assis. Os pais dele serviram no mesmo dia de padrinhos ao filho de um casal de escravizados na mesma propriedade onde a família vivia situação de dependência. Quer dizer, havia uma relação muito próxima entre a família do Machado e família de escravizados que moravam na mesma propriedade. Enfim, pode ser que o hipopótamo, diante do qual Braz se sentia indefeso, que lhe arrebatou no delírio febril, fosse a chegada da morte no mundo invertido de tal forma que até uma referência simbólica africana figurasse na cena. Mas essa parte da minha apresentação por enquanto é ainda muito especulativa, ainda preciso pesquisar muito mais para tornar essa hipótese plausível. Mas o que eu quis dizer nessa análise do capítulo 7 de Memórias Póstumas de Bras Cubas, o delírio, é como você pode interpretar uma história com Memórias Póstumas de Bras Cubas. Esse narrador, quando ele tem esse delírio, ele na verdade sonha com o mundo que é o oposto daquilo que ele considera natural. Ele é dominado por uma mulher poderosa, ele é não branco em relação à brancura absoluta dessa mulher, ele é menos apto que os outros a sobreviver, então está invertido o lugar dele nessa metáfora do darwinismo social que ocupa cada vez mais e justifica as teorias racistas no final do século XIX. E, por fim, pode ser que haja, e sobre esse último ponto eu digo de novo que é especulativo e não preciso pesquisar mais para ver se isso é verossímil, se é possível acreditar nisso, pode haver também uma referência àquela cultura considerada de máxima inferioridade que é a cultura africana na figura do hipopótamo que é frequentemente associada à morte em culturas africanas subsaarianas e é esse hipopótamo que carrega a brás nesse delírio da morte nas memórias póstumas de Brás Cubas. Então o que eu tentei fazer foi de início fazer uma apresentação de alguns conceitos do historiador social para se aproximar da literatura e nesse final uma breve análise de uma passagem de memórias póstum de Brás Cubas como forma de dar um suporte empírico à utilização desses conceitos na forma como o historiador lida com a literatura. Eu paro por aqui e fico à disposição para responder a perguntas de quem tiver perguntas a fazer. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos a brilhantes pela nação do professor Silvio Echalub. Professor, nós temos aqui algumas questões que eu já vou passar de imediato ao senhor. O Matheus Barreto perguntou ao professor Chalub é possível encontrar críticos literários tais como a Toni Morrison aqui no Brasil que pense a história brasileira a partir da literatura além do Roberto Schwarz. Matheus também perguntou se é possível que a inferência do sentido social a partir das narrativas das personagens seja uma inferência feita por nós historiadores externos ao fato que nada tem a ver com o autor. Temos outra... Desculpa, Cristiano, essa pergunta também é do Matheus? É do Matheus também. Tá bom. E aí nós temos outra aqui do Felipe Barbosa que pergunta é possível pensar Machado de Assis como um literato que captava o espírito de sua época e elaborava personagens que correspondem a tipos ideais entre aspas sociológicos comuns na sua época professor? Talvez seja bom responder aí você faz mais algumas o que você acha? Pode ser, pode ser. Senão pode ficar muito longo ou posso... Com certeza. Bem, obrigado pelas perguntas Matheus e Felipe. Bem, na crítica, na tradição da crítica literária há tanto aqueles que valorizam mais a importância da história ou da mimesis, da verossimilhança como fundamental na análise de textos literários de qualquer época a figura mais fundamental na tradição crítica literária brasileira é o Antônio Cândido Schwarzenegg e muitos outros seguem essa linha. Como há outras formas de aproximação em que isso é menos importante? Na minha opinião todas válidas. Alguns mais preocupados com a intertextualidade por exemplo a maneira como as obras literárias dialogam com outras obras literárias que é também algo que esclarece muita coisa na análise de qualquer texto literário. Há outros mais preocupados com aspectos formais da narrativa que prestam atenção no debate mais do interior da estética e tal. Tudo isso é válido. Acho que a característica é muito importante ser, digamos assim, ecumênico, cosmopolita na maneira de se aproximar das obras literárias e entender que essas diferentes leituras todas elas contribuem para elucidar aspectos de uma obra complexa por exemplo como é o caso do Machado que tem uma tradição crítica riquíssima a partir de diferentes perspectivas. Às vezes essas correntes se colocam como em competição uma com a outra. Eu acho que elas não estão em competição. Elas, na verdade, ajudam a entender diferentes aspectos da obra. Claro que eu como historiador social a minha leitura a contribuição que eu posso dar é a partir da ótica do historiador social. Então eu tenho que tentar demonstrar que a leitura que eu faço da obra é plausível pode ser válida. Isso não invalida outras leituras. mas que também podem ser plausíveis e esclarecer aspectos da obra dos quais eu não me ocupo porque não tenho competência para isso. Por outro lado eu acho que eu tenho competência para falar sobre aspectos sociais da obra pela formação pela maneira como enfim como eu estou habituado a ler outros testemunhos do século XIX além da própria literatura. bem a outra pergunta do Matheus que também é dificílima é muito interessante é sobre até que ponto essa inferência sobre o sentido social da obra ou sobre a lógica social como eu prefiro dizer que a obra que a história pulsa dentro do texto portanto é possível você entender a lógica social analisando o texto que isso pode não ter nada a ver com o autor então é uma coisa que a gente projeta sobre a obra mas que não tem nada a ver necessariamente com a ideia que o próprio autor ao fazer a obra tinha daquilo que a obra faria daquilo que ela significava bem isso leva a ideia da ao mesmo tempo a questão inescapável e muito difícil da intencionalidade é evidente que muitos aspectos da obra na maneira como ela representa cria imagens a respeito de como a sociedade funcionava são resultado da intenção do autor então sei lá você pega a morte ainda mais quando você está tratando de um autor que tem um domínio tão amplo tão absurdo sobre o texto como Machado de Assis evidentemente há um investimento de construção intencional de visões sociais de representações sociais é um investimento enorme seria muito ingenuidade achar que o Machado faz tudo por intuição então sei lá quando ele pega e resolve fazer um capítulo sobre a genealogia da família do Bracho Cubas a família o pai do Brás ele inventou o nome da família Cubas ele inventou ele inventou uma genealogia por nome da família Cubas primeiro ele tentou entroncar o nome da família no Brás Cubas original fundador de São Vicente empreendedor colonial dando portanto uma versão tradicional de uma nobreza da terra para a família do Brás mas aí os verdadeiros Cubas reclamaram não tem nada a ver ele não é um tronco da minha família aí ele inventou uma outra história dizendo que o sobrenome Cubas tinha se originado na guerra dos cristãos contra os mouros na Península Ibérica e numa batalha os cristãos derrotaram os mouros e como brutinho da batalha eles arrebataram uma porção de Cubas mouriscas e aí o sobrenome Cubas é interessante que você inventa uma história totalmente inventada não foi não tem nada disso o pai dele inventou isso tudo mas uma ideia de cruzada dos cristãos desrotando os mouros então dá uma origem religiosa mítica e tal o Brás Cubas o filho o narrador ele depois de um tempo ele descobriu por histórias familiares que aquilo tinha sido tudo inventado mas ele dizia mas o meu pai ele inventou mentira e depois passou a acreditar nela é um comentário incrível a respeito da ideia de que as superioridades sociais todas elas tem origem na fraude não existe nenhuma justificativa para qualquer crença de superioridade de uns humanos sobre outros humanos na origem de qualquer crença de superioridade há uma empolhação há uma fraude há uma invenção não tem nada os seres humanos são superiores aos outros a não ser na invenção na ilusão de superioridade impossível acreditar que qualquer coisa aconteça por acaso é tudo extremamente é uma anedota a respeito da origem do poder das convenções de superioridade que tem um total controle sobre as coisas por outro lado é evidente que o autor não controla tudo e nós não precisamos ao entender aquilo que um autor faz nós não estamos limitados a saber sobre esse autor apenas aquilo que esse autor sabe sobre ele próprio ou ela própria quer dizer a retrospectiva por exemplo eu leio hoje em dia muitas coisas do Machado e vejo no caso do Delírio por exemplo nesse caso que eu acabei de analisar o Delírio até que ponto o Machado quis fazer uma análise por meio dessa história do Delírio até que ponto a principal coisa que estava na cabeça dele é a mesma coisa que está na minha cabeça que é uma análise de relações de gênero e que é um pesadelo e ele imaginou que as relações de gênero eram a principal inversão para aquilo não sei pode ser que aquilo não tenha nada a ver com a intenção pode ser que aquilo tenha sido quando ele inventa uma personagem como Bras Cubas e dá a essa personagem algumas características intrínsecas a figura dela social etc essa personagem ganha uma certa vida própria ela começa enfim aquilo que o Machado sabia sobre a maneira como essas pessoas pensavam faz com que essa figura comece a andar com uma certa autonomia nem tudo precisa ser intencional quer dizer algumas coisas são e podem ser e devem ser intuitivas bem vou fazer falar aqui dar um exemplo uma coisa horrível que pode parecer total falta de modéstia mas é só para ver a coisa eu publiquei eu publiquei alguns livros frequentemente eu me surpreendo com aquilo que algumas pessoas dizem sobre uma coisa que eu escrevi no livro ela chega e diz analisou isso aquilo e tal não passou pela minha cabeça analisar aquelas coisas que a pessoa está dizendo que eu analisei depois que a pessoa fala eu digo talvez eu tenha feito isso sem me dar conta eu peço até achar que o autor pode ser melhor do que eu imaginava que era às vezes acontece o oposto você pensa dizendo uma coisa a pessoa critica dizendo uma outra e eu não tinha me dado conta de que aquilo era um problema na análise então nenhum autor tem controle absoluto sobre aquilo que faz na verdade nosso controle é sempre muito limitado sobre aquilo que faz aquilo vale tanto para autores medíocres quanto vale sobre Machado de Assis vale para qualquer um os autores ilimitados e os autores geniais nenhum deles controla inteiramente aquilo que faz portanto eu acho que essa questão da intencionalidade é importante quando a gente pode quando a gente percebe que alguma coisa é intencional no texto que o autor construiu intencionalmente é importante comentar mas nós estamos reduzidos a saber apenas aquilo sobre um texto que é apenas aquilo que o autor sabia sobre o texto que ele escreveu então muita coisa a gente aprende e confere sentido a revelir daquilo que os autores entendem e isso é inevitável ainda mais quando você está fazendo uma análise retrospectiva você está um século depois então tem muitas coisas sobre aquela sociedade que os contemporâneos não sabiam sobre aquela sociedade né então é o digamos a vantagem e a desvantagem do historiador é a retrospectiva é a visão retrospectiva é a desvantagem porque a gente há aspectos daquela sociedade que a gente nunca conseguirá saber como os contemporâneos sabiam porque a gente não pode entrar na cabeça dos contemporâneos por outro lado a visão retrospectiva permite que a gente entenda sobre aqueles processos sociais coisas que os contemporâneos não podem entender que só ficaram ficaram evidentes com a passagem do tempo e portanto a gente sabe mas eles não podiam saber as pessoas daquele tempo não podiam saber isso é um dilema constante do historiador e vale para a análise de uma obra literária mas muito boas as perguntas e perguntas muito difíceis estou dando a minha opinião mas são perguntas realmente muito complexas acho que um pouco isso tem na pergunta do Felipe essa segunda observação quer dizer bem no certo sentido quando o Machado inventa o narrador como Brascubas ele busca um determinado dá a esse narrador características que são pertinentes a uma determinada a um determinado pertencimento de classe então Brascubas é esse cara que tem origem cuja fortuna tem origem nas tradições de família na herança nas tradições de família na valorização dessas relações pessoais com outros nobres e outras pessoas outras famílias de posses do período ele a fortuna tem origem às vezes na grande propriedade como a casa do Bento Santiago do Dom Casmurro na grande propriedade rural eles vivem de renda não dependem do trabalho para sobreviver são donos de escravos valoriza a monarquia todos esses elementos são elementos de um pertencimento de classe não fazem dessas figuras tipos no sentido de que são todos iguais mas o pertencimento de classe tende a ser uma são características horizontais e haverá uma série de diferenças caracterizadas pelo indivíduo por setores de classe porque enfim um fazendeiro proprietário de escravos pertence à classe rural assim como um comerciante na cidade ou um traficante de escravos mas eles terão dentro dessa classe visões hoje muito diferentes então há especificidades e tal que estão juntos dessa permanência nesse sentido não se pode falar em tipos porque há uma diversidade grande no interior da classe então são um pouco as duas coisas mas evidentemente a tentativa no caso desses narradores que tem tanta importância para a fatura do texto para fora como o texto vai se dar a ver para o leitor esses 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 narradores tem um pertencimento de classe que é caracterizado pelo autor de um modo que a gente identifique essa e o leitor dos leitores do saco XIX identificariam o pertencimento de classe desses narradores manda mais aí Cristiano muito bem agradecemos professor temos mais duas questões temos a questão do Éden de Eira o Éden pergunta o seguinte é Machado no conto pai contra mãe escreve que a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel dito isso como o professor vê a publicação de um livro de autores sobre a influência sobre a infância de Luiz Gama chamado ABC da liberdade que exibe as crianças negras brincando no navio negreiro e pulando corda com as correntes essa é a questão do Éden e temos também uma questão aqui da Lisandra Zem que fala o seguinte professor Chalú e parabenizo pelas reflexões e gostaria de indicações sobre história e poesia estou cursando mestrado e meu objeto de estudo são algumas poesias do Castro Alves bem sobre sobre o Éden quer dizer sobre o pai contra a mãe bem o pai contra a mãe é um é um conto no qual o Machado reflete eu acho a respeito do legado da escravidão então ele é um conto publicado no início do século XX a história contada está situada meio século antes na metade do século XIX quando o Rio de Janeiro tinha o seu momento de maior presença da escravidão então você tem uma cidade de 230 mil habitantes 110 mil pessoas escravizadas delas 60% nascidas na África então é uma presença altíssima de população africana e o e eu acho que o Machado está reagindo naquele momento aquela uma tentativa que começa logo após a instauração do regime republicano de produzir uma espécie de esquecimento a respeito da escravidão tem aquela história famosa que é emblemática desse dessa política oficial de esquecimento da escravidão que é a decisão do Rui Barbosa que era o ministro das finanças de mandar queimar as matrículas de escravizados quer dizer na verdade o Rui Barbosa quis fazer foi tornar difícil aos senhores aos proprietários de escravizados pedir indenização na justiça pela propriedade escrava que havia desaparecido no 13 de maio então ele manda queimar os registros de propriedade que eram que as matrículas eram que existiam nas tesourarias nas coletorias municipais do país inteiro e aquilo que foi uma coisa muito restrita você queima destrói uma parte muito pequena das fontes sobre escravidão uma parte importante mas muito pequena e que passou no imaginário a significar que se queimou as fontes sobre a história da escravidão no Brasil que você não pode contar mais a história da escravidão porque as fontes foram queimadas o Rui Barbosa mandou queimar as fontes mandou queimar quase nada quase não tem relevância do ponto de vista da quantidade de fontes que existem sobre escravidão mas ele ficou no imaginário uma outra coisa foi a ideia de que o 13 de maio em 1889 13 de maio de 1889 ele foi comemorado como uma data de libertação de uma raça ainda durante a monarquia o 13 de maio um ano depois o primeiro aniversário do 13 de maio ainda tinha regime monarca e o 13 de maio foi comemorado como uma data de libertação de uma raça a partir do regime republicano nos anos seguintes o 13 de maio passou a ser comemorado como uma data de promoção da paz entre os povos todo o sentido racial da escravidão foi apagado nos anos seguintes o 13 de maio passou a significar uma espécie de confraternização entre os seres entre todos os humanos entre os brasileiros confraternização entre os brasileiros e não libertação de uma raça o sentido racial foi apagado então tentativas de apagar o legado da escravidão estavam na cabeça do Machado eu acho que pai contra mãe inclusive ele começa o conto que começa de uma maneira muito atípica para o Machado que é descrevendo objetos de tortura da escravidão não tem metáfora é uma descrição naturalista é como se fosse a Luís Azevedo descrevendo o portiço ele descreve objetos de tortura da escravidão nos primeiros parágrafos de pai contra mãe então isso é o conto que tem um sentido na minha opinião bastante tem um sentido político muito claro e o Machado está lidando com essas com essas questões a segunda parte da pergunta e tal e portanto o Machado enfatiza o cruel o grotesco e tal porque ele quer relembrar o que foi a escravidão agora eu não sei a que livro você está se referindo na influência do Luís Gama e que se retrata o navio negreiro com crianças negras pulando corda eu não sei de que texto você está falando imagino que não é um texto que eu tenha lido então eu não sei dizer é muito complicado politicamente mas é uma questão importante de discutir a maneira como você se refere a esses legados de opressão e de injustiça acho que a tarefa do historiador é dar a ver essas injustiças por meio do conhecimento da comprovação do testemunho não cabe ao historiador fingir que não vê quando ele vê descrições de crueldade descrições que mostram injustiça e violência de uma sociedade de outro tempo então eu acredito na necessidade de que essas injustiças essas violências se dêem a ver acho que é uma função do historiador agora a discussão política sobre se isso deve ser feito ou não também acredito que seja importante eu dei a minha opinião acho que como historiador esses testemunhos é importante que eles sejam expostos agora eu não sei exatamente o que o Edwin se refere nessa segunda parte da pergunta dele sobre Elisanda sobre Castroves olha eu não sei sobre poesia mas eu eu te sugiro apesar de ser uma autora de livros de prosa eu acho muito legal ler a Toni Morrison que eu citei aqui porque ela dá muitas dicas a respeito de como ler textos que falam a respeito de raça de escravidão às vezes sem que isso seja um assunto fundamental do trabalho Castroves evidentemente é um autor fundamental inclusive quando eu fiz essa edição crítica da Fantina Cenas da Escravidão do Duarte Badaró frequentemente eu pensava no Castroves porque volta e meia no Castroves uma das características uma das maneiras fundamentais de caracterizar as injustiças e a violência da escravidão era o sofrimento da mãe escrava e a ameaça sobre a integridade física sobre a violência sexual e a questão do sofrimento da mãe escrava devido a essa separação das mães que é um tema muito importante no abolicionismo no século XIX o abolicionismo nas últimas rodadas no século XIX se torna um 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 tipo de de exercício de condenação da escravidão muito baseado em questões de gênero o sofrimento da mãe é um símbolo máximo da injustiça da escravidão em boa parte dos discursos abolicionistas na segunda metade do século XIX enfim não tem uma resposta específica textos além da Tori Morrison para te sugerir especificamente sobre poesia mas acho que tem bastante coisa se procurar na na especialmente em relação ao abolicionismo inglês que muitas vezes aparecia na poesia e no norte-americano também na primeira metade do século XIX muito bem professor Silvia e Chalube no chat temos aqui muitíssimos elogios a sua palestra agradecimentos foi um trabalho foi uma noite brilhante uma exposição maravilhosa não sei se Vitória e Pedro gostariam de falar alguma coisa é só agradecer acho que é só agradecer a presença do professor e nos abrilhantar com excelente fala e nos levar inclusive a repensar o nosso papel de produtor da história pensada a partir da literatura e de uma narrativa muito obrigada professor obrigado a vocês obrigado pela recepção obrigado pelas perguntas espero que eu não tenha deixado de responder nenhuma estou vendo aqui o meu nome eu não tenho nome quem foi que disse na verdade quem eu toquei foi Tristão de Alencar Araripe eu não sei até hoje eu sempre li que foi o Rui mas enfim vou verificar depois essa informação de qualquer maneira o comentário a respeito do do sentido da do sentido da representação do fenômeno acho que não está em causa mas eu agradeço a vocês pela atenção pelas perguntas pelo convite espero que tenha tudo ficado claro é sempre muito importante conversar com historiadores nesse momento um grupo também onde é tão presente a universidade pública brasileira nesse momento tão difícil que vivemos no país e a história é mais importante do que nunca que seja contada com o máximo de rigor com o máximo de respeito ao conhecimento ao discurso de demonstração ao qual estamos obrigados e obrigados também a tomar partido e em defesa da democracia que na verdade é um requisito para que a gente possa exercer o nosso ofício sem liberdade de acadêmica para o debate amplo e tal a história não pode se exercer da maneira como deve ser feita então deixo aqui minha palavra de esperança que o futuro possa voltar a existir no Brasil em breve que a gente derrote essa barbárie que nos assola no presente momento e agradeço aos nordestinos por votarem tão bem se não são responsáveis pela tragédia que nos assola até a próxima obrigadíssimo professor Silvia Chalub nós iniciamos com chave de ouro o nosso evento nosso muito obrigado a sua participação a sua explanação foi maravilhosa agradecemos esperamos que um próximo evento possa ocorrer no formato presencial para que possamos todos nos encontrar e depois de uma palestra sua que possamos sair para jantar tomar uma cerveja depois será uma grande honra agradecemos a todos e todas as pessoas presentes foi um número significativo de pessoas e esperamos que as pessoas também assistam nas próximas mesas que nós teremos ao longo dessa semana muito obrigado a todas e todos e amanhã continuaremos com as nossas atividades podem encerrar acabou professor professora